A Ericsson é uma empresa que está há cerca de 150 anos no Brasil. Aquele famoso telefone do Dom Pedro II, que aparece no nosso livro de história no primário, era um telefone Ericsson. Foi o nosso primeiro cliente no Brasil. Na década de 20, a empresa se incorporou no Brasil, deixou de simplesmente exportar para o Brasil. Em 1955, a Ericsson construiu uma das suas poucas fábricas no mundo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Nosso primeiro prédio da fábrica foi feito por um arquiteto desconhecido no início dos anos 50, o Dr. Skarnier Mayer, e posteriormente nós mudamos para um outro prédio, na medida em que a fábrica se expandiu. Hoje, a Ericsson exporta 400 milhões de reais por ano, principalmente de estações de base do Brasil, além de fornecer para o mercado doméstico. A Ericsson fechou muitas fábricas pelo mundo, na medida que o tamanho dos equipamentos e a escala necessária para se ter uma fábrica aumentou, mas o Brasil é um dos cinco países do mundo com uma fábrica da Ericsson. Além disso, a Ericsson vende 95% dos seus produtos no Brasil com o processo produtivo básico, que é também um dos objetos dessa discussão hoje aqui. E, por consequência, nós investimos muito em P&D. Nos últimos dez anos, aproximadamente, a Ericsson investiu um bilhão de reais em P&D no Brasil, o que torna a Ericsson o maior investidor em P&D no Brasil. Bom, eu gostaria de... eu fiz questão de fazer essas qualificações, porque todos nós aqui nesse recinto queremos desenvolver a tecnologia no Brasil, queremos desenvolver e fortalecer o Brasil como um centro de produção de tecnologia, de exportação de tecnologia e de desenvolvimento de tecnologia. Então, todos nós aqui estamos procurando o mesmo caminho e, como o doutor Zerboni e a doutora Maria do Mencionário, esse é o papel da audiência pública, e o doutor Daniel também. Quer dizer, é o debate franco e aberto sobre as melhores alternativas diante do objeto proposto. Bom, eu queria começar dizendo que nós fizemos um estudo sobre que investimento as operadoras no mundo inteiro fazem. Nós temos mais ou menos 780 operadoras no mundo. Cerca de 95% delas não fazem nenhum investimento em P&D. Elas não fazem nenhum investimento em P&D porque o modelo de negócio que elas possuem não dá condições a elas de fazer ou se preocupar ou fazer investimentos em P&D. Mas existe um grupo significativo de operadoras que investem em P&D. Mas essas operadoras investem baseadas no seu modelo de negócio diferenciado. Foi muito interessante a contribuição do colega Alex da Oi e também do Alex do Sindicato da Brasil, porque eu acho que eles apontam na direção certa. Qual é o investimento de P&D que as operadoras fazem? Porque, de certa maneira, a consulta pública vem um pouco baseada num paradigma de fortalecer a indústria nacional, que é importante. Mas, na verdade, operadoras, que é o objeto de discussão, elas não fazem investimento em equipamentos, a tecnologia que vai vir depois do 4G. Não é isso que as operadoras investem. Na verdade, as operadoras investem principalmente em três áreas. Elas investem em redução de custos operacionais, que exigem inovação, adaptação de software, de equipamentos, de processos, etc. E a parte de TI das operadoras é cada vez mais importante. Elas investem em inovações baseadas na economia digital, que permitem a elas enfrentarem a entrada dos over the top, das empresas que usam a rede para ter um relacionamento direto com o usuário, e ela precisa desenvolver essa receita digital. E elas investem em retenção de clientes, quer dizer, inovações, aplicativos, novos sistemas que ajudem ela a reter os clientes. Essa é a base de investimento. E aí eu queria colocar o primeiro ponto de contribuição da Ericsson. A Ericsson não recomenda que seja criado um conselho consultivo para gerir e direcionar, que como está apontado na consulta pública, no texto atual, esses investimentos das operadoras. Porque, na verdade, o investimento das operadoras vai ser sempre muito diversificado. E cada operadora vai investir baseada no seu modelo de negócios. Então, algumas não vão investir porque não é parte do modelo de negócios delas, outras vão investir de uma maneira diversificada e não vai ser a mesma coisa. Então, a ideia de direcionar o investimento de operadoras de P&D é uma ideia problemática, na nossa opinião. Bom, então, isso é principalmente o seguinte, que na verdade eu acho que tem uma certa confusão. Nós queremos fortalecer o P&D no Brasil, mas quais são os instrumentos que nós vamos utilizar? O governo, através da lei de telecomunicações da LGT de 1997, criou o Fundo Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o FUNTEL. Isso é 0,5% da receita bruta das operadoras e hoje ele é um montante significativo acumulado e anualmente. Ou nós acreditamos que o FUNTEL, na verdade, não é de verdade um fundo de desenvolvimento das telecomunicações, ele é um imposto, porque, na verdade, o fundo tem uma caracterização técnica tributária que define ele como algo que o setor privado contribui para ser reinvestido no apoio àquele setor. Esse reinvestimento não aconteceu. Mas esse é um dinheiro que o governo recolhe para um fundo e o governo dirige esse fundo. Se o governo quer dirigir uma pool de investimentos para a P&D de telecomunicações, ele tem um outro instrumento que não é o P&D das operadoras, que é o P&D do fundo tecnológico, que ele pode dirigir para onde ele quiser. Se o governo decidir que o 5G deve ser criado no Brasil, o governo tem capacidade de investir nessa direção, mas não de direcionar o investimento da operadora. Como o Conselho tem uma maioria significativa de governo, a minha preocupação é que ele vai refletir, na verdade, preocupações que deveriam estar sendo atribuídas ao FUNTEL, e não a capacidade de induzir as operadoras a irem em uma direção ou outra, porque, no P&D das operadoras, isso é praticamente impossível de fazer, porque cada uma vai ter um modelo de negócios diferenciado. Bom, dado o fato de que, outra preocupação que nós temos, eu acho que o doutor Daniel Cavalcante apresentou isso de maneira muito clara, o caráter é voluntário, e a Anatel está se propondo que ela poderá e avaliará, por exemplo, a ponderação do que vai ser P&D, o que vai ser compra nacional, que tipo de compra, isso tudo está em aberto. Isso é uma insegurança regulatória, vamos ser francos, Daniel. Eu concordo que acho importante isso, deixar a flexibilidade, mas, do ponto de vista das operadoras, isso é uma incerteza regulatória. Se as coisas não ficam claras, e isso, nós estamos falando de alguns centenas de milhões de reais, você está criando uma incerteza regulatória. Bom, outras questões importantes. Nós, por isso mesmo, pelas naturezas do P&D das operadoras, pelo fato de que a Anatel hoje, claramente, está sinalizando uma coisa para as operadoras. Queremos qualidade de rede com cobertura e capacidade. A Anatel está multando as operadoras com frequência para direcionar elas nessa direção. Agora, essa consulta pública diz, bom, mas 3% da sua receita líquida, nós queremos que, potencialmente, você ponha ela no P&D. Então, a gente, do ponto de vista das empresas de equipamentos, a gente quer ver mais investimento em rede, porque a Anatel foi criada para defender o consumidor, para defender a criação de rede. Se nós transformarmos a política pública de telecomunicações numa espécie de árvore de Natal, que todo mundo que tem uma preferência põe a sua preferência na árvore, põe o seu penduricalho lá, fica complicado, porque a gente acaba perdendo a noção do que a gente está aqui para fazer, quais são as nossas prioridades. Se nós vamos pensar que a ponderação está em aberto, que a gente já pode acabar com 3% da receita líquida das operadoras indo, significa que 3% não vai para a construção de redes, para a satisfação de metas, para outras questões. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso mesmo, nós defendemos que esse regulamento não seja de PDI, que esse seja um regulamento de compras nacionais, que ele seja um regulamento que, na verdade, vai ser um dos elementos executivos das normas, das exigências do leilão de 4G, que vão se tornar constantes a partir de agora, nos próximos leilões também. Porque, na verdade, o doutor Roberto Pinto Martins estava levantando hoje pela manhã, em uma outra audiência pública, que a Anatel gostaria de ter mais transparência do que as operadoras estão comprando de produtos nacionais, etc. Esse é um instrumento poderoso para fazer isso, porque esse vai incentivar um investimento no que a Anatel indica que é mais importante, que é ter um consumidor satisfeito, ter redes. Quando você ligar, você vai conseguir passar o seu... Se você está usando a internet pela banda larga móvel, você vai se conectar, o site vai aparecer rapidamente. Esses são os investimentos que a Anatel quer. Se a gente criar um ranking de investimentos em compras nacionais, nós vamos ter muito mais transparência disso. Ao passo que tentar induzir e regular que tipo de P&D e que quantidade e que tipo de P&D as operadoras vão fazer é uma tarefa bem mais complexa. Além disso, o PPB, o processo produtivo básico, ele não é só um instrumento de produção nacional, ele é também um instrumento de incentivo ao P&D. Porque pelo menos 4% da receita bruta da venda de equipamentos com o PPB tem que ser investida. E se você não investe, você perde a isenção fiscal, que é significativa, que é de 18% para 3% de IPI. É uma diferença de 15% no IPI. Então, para você obter esse incentivo fiscal e essa redução de IPI, você tem que investir em P&D. Então, a Ericsson é o maior investidor de P&D no Brasil, porque ela é uma grande empresa de equipamento com o PPB. Ela produz no Brasil. Mas, além disso, ela investe 30% a mais do que as exigências do PPB, pela lei de informática, porque ela criou um ecossistema de inovação no país. Uma vez que você tem um ecossistema de inovação, você está sempre atraindo atividade de P&D para o país, sendo que a empresa tem 40% do mercado global. Então, a nossa proposta é vamos fortalecer o PPB. Nós estamos hoje, quer dizer, nós queremos, estamos mais e mais produzindo com o PPB no Brasil, não só para o Brasil. Nós não temos aqui uma maquiladora para justificar vendas no Brasil. Nós temos uma empresa que é uma das cinco, com cinco múltiplos países que tem empresa da Ericsson manufaturando. Nós exportamos uma parte significativa da nossa produção, fazemos um P&D significativo no Brasil, queremos aumentar. Agora, com relação à portaria 950, nós não temos o mesmo nível de conforto que nós temos em relação ao PPB. Apesar, quer dizer, o texto da 950, ele parece induzir a um desenvolvimento autárquico de tecnologia. Quando hoje você desenvolve tecnologia interagindo com diferentes centros. Seja a empresa brasileira de capital nacional, seja a empresa brasileira com matriz no exterior, como no caso da Ericsson, nós todos somos empresas brasileiras para a constituição brasileira. Nós todos temos que ter um processo similar e legítimo na hora de passar por um processo de certificação. Nós hoje temos total conforto com relação à certificação do PPB, mas não podemos dizer, infelizmente, que temos o mesmo conforto em relação à equanimidade do processo de certificação da 950. Talvez o problema não esteja tanto no texto da 950, mas no ambiente institucional de certificação que ela tem hoje. Desculpe a longa apresentação, doutora Marilda. Muito obrigado. Ricardo, muito obrigada. Vou fazer só as considerações mínimas, iniciais. Daniel, passo para você. Quanto à não recomendação do comitê, do comitê, Ricardo, a Anatel, ela trabalhou nessa questão, inicialmente a proposta não era essa, e ela foi amadurecendo para um comitê opinativo. A Anatel já tem larga experiência com comitês aqui, ela trabalha bem com os comitês que ela dispõe, ela tem o do espectro e da órbita, ela tem a defesa dos consumidores, e é um espaço que a gente considera bastante adequado, muito bom para ampliar o debate. É a oportunidade que as representações institucionalizadas lá têm de fazer as suas ponderações com maior veemência, de aprofundar os estudos, os debates, e eu penso que a gente vai continuar nessa linha aí. Mas, é claro, ainda será avaliado posteriormente pelo Conselho. Quanto à não recomendação, não recomendação de direcionamento de P&D, para P&D, e sim para PPD, nós também achamos que nós estamos num momento em que o mercado está mais propício para o Brasil tomar essa decisão, de tomar esse incentivo. Foi essa a proposta colocada na consulta pública. Não vamos deixar de analisar as suas ponderações, mas é alguma coisa que está no contexto aí do governo, de políticas públicas, e que a Anatel sinaliza com esse regulamento que a sua intenção também é de ampliar, não ficar restrita ao PPB, e sim ampliar essa visão para tecnologia nacional, produto nacional, portaria 950, e tanto é assim que o edital de 2,5 já está aí no mercado, né, e com todas essas pretensões. De mais, eu vou passar para o Daniel fazer suas ponderações aqui, acerca dos temas abordados. Obrigado, Ricardo Tavares, da Erikson, pelas considerações. Eu procurei enumerá-las todas, se tiver alguma lacuna, depois você nos avisa. Mas acho que a Marilda já respondeu a questão do comitê. Eu apenas acrescentaria, dada a sua posição de, em princípio, contrária à ideia, o Conselho Diretor tem visto a criação de comitês, não apenas nesse tema, mas em outros temas, né, já criados na Anatel, como uma instância interessante de subsídio ao processo decisório do Conselho Diretor. Especificamente o conselheiro aqui, o assessor, que preside um desses comitês, vê como extremamente saudável. E eu acho que é legítimo esperar que o Conselho possa se subsidiar das opiniões trazidas por esse comitê de caráter consultivo e, independentemente disso, formar o seu próprio juízo a respeito da conveniência e oportunidade de determinadas decisões. Então, o caráter opinativo e consultivo do comitê é visto como positivo pela agência e daí a proposta de criação.